Olha, uma festa de aniversário terminou com um jovem de 21 anos morto em Jaraguá do Sul. Ele levou uma facada no tórax. Tem reportagem sobre esse caso aqui na Tribuna do Povo. Acompanhe, infelizmente, mais um homicídio em nossa região. Briga, gritaria e assassinato. Um desentendimento entre conhecidos durante uma festa terminou com um golpe de faca. Os dois estavam em uma festa de aniversário, bebendo e jogando conversa fora, quando a vítima de 21 anos discutiu com a namorada. O autor do crime viu a cena e resolveu intervir. A vítima não gostou nada disso. Houve um bate-boca até que ela deu o primeiro soco no autor desse crime, que foi até a cozinha, pegou uma faca de churrasco e atacou o homem. Deu uma facada nele. A faca, inclusive, ficou cravada na vítima, que caiu sobre ela, agravando ainda mais o ferimento. Amigos do homem, vendo toda a cena, rapidamente pegaram a vítima e a colocaram no carro para procurar ajuda. Foi uma correria na casa. Uma equipe da polícia militar estava a caminho de um endereço para atender a um chamado de perturbação, quando percebeu a aproximação de um carro preto, em alta velocidade, no sentido contrário e com um alerta ligado. A missão resolveu acompanhar esse veículo, porque entendeu que isso poderia ser algo prioritário e prontamente identificou que dentro do veículo estaria a vítima do homicídio, do esfaqueamento. Ela já estava em estado grave. Na sequência foi iniciado o atendimento a nível de primeiro socorro, solicitada presença de bombeiro. E aí foi atestado o óbito, veio o IGP, a Polícia Civil, confirmando no caso o homicídio. A polícia militar, com bastante eficiência e em pouco tempo, conseguiu entender todo o caso. Conversou com a namorada da vítima e abordou o criminoso, que confessou a autoria. Uma diligência óbvia, ele foi para casa tomar banho porque estava ensanguentado. Segundo ele, o sangue que estava nele é porque ele, inclusive, depois do resultado da facada que ele mesmo deu, ele resolveu prestar socorro, auxiliar na prestação de socorro. Então ele ficou ensanguentado e, segundo ele, foi orientado pela própria irmã para tomar banho, para se lavar. E aí, nesse inteirinho, ele foi preso. O sujeito, de 28 anos, tem passagens por homicídio, posse de drogas e ameaça. Já a vítima também tem ficha criminal. No caso, posse e tráfico de drogas e furto. Infelizmente, mais um homicídio registrado em nossa região, uma festa de aniversário. Que era para ser aí uma data especial, reunir os amigos, fazer a festa, acabou terminando em um homicídio. Claro que a gente continua acompanhando também esse caso de perto. Podemos ter desdobramentos para a gente entender melhor o que de fato aconteceu. E até mesmo nos próximos dias, nos próximos meses, a condenação do homem que acabou cometendo esse crime. Facada no tórax. Situação complicada e violenta em Jaraguá do Sul neste fim de semana.